O item 11, processo 48.5154.10.2015.27. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo, S.A., em face do despacho 448.2016, que negou o provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária da recorrente. O diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 18 de novembro de 2015, por meio da carta EMVPA-GRE 025 de 15, a Eletropaulo solicitou a revisão extraordinária de suas tarifas, solicitando reconhecimento de cobertura adicional, visando recompor o equilíbrio econômico e financeiro da distribuidora. O pedido foi analisado pela Superintendência de Gestão Tarifária, S.G.T., mediante a Nota Técnica 026, em 12 de fevereiro de 2016. O processo foi encaminhado à diretoria da ANEL em 23 de fevereiro de 2016, que indiferiu o pedido apresentado por entender que não se tratava de desequilíbrio, uma vez que as variações de custo da parcela A são recuperadas no processo tarifário subsequente, e a decisão foi publicada mediante o despacho 448.2016. Em 14 de fevereiro de 2016, tempestivamente, a Eletropaulo apresentou o pedido de reconsideração contra o despacho 448. O processo foi encaminhado a sorteio e a distribuído em 4 de abril de 2016. Foi solicitada a nova manifestação da S.G.T., que assim o fez, mediante a Nota Técnica 143 de 2016, em 20 de maio de 2016, é o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Bruno Vidal, representante da S.Eletropaulo. Bom dia, diretores. Bom, essa apresentação aqui traz um pouco mais de argumentos do porquê nós consideramos que é necessário uma revisão tarifária extraordinária, qual o tipo de análise que deve ser feita nesse caso aqui. Bom, o equilíbrio financeiro, que é o que a gente está tratando agora, quer dizer, o descasamento tarifário que ocorreu do ano passado para esse ano aqui, ele é uma condição necessária para a própria prestação do serviço público. Então, nós temos que o capital, assim como a força de trabalho, ele é um dos insumos necessários para que a gente possa prestar adequadamente o serviço público. Então, quer dizer, com o próprio capital nós temos acesso a tanto fazer investimentos em rede, quanto, nesse caso aqui, está sendo usado para capital de giro, que seria o descasamento tarifário. E o que acontece é que hoje a distribuidora participa da receita total, apenas 13% corresponde à parcela dela, e os outros 87% corresponde à parcela que vem de geradores, transmissores, encargos setoriais e impostos. E a grande questão é que essa parcela aqui de 87%, ela tem essa variação, enfim, de um ano para o outro e causa o descasamento tarifário. Então, hoje o 13% é responsável pela variação dos 87%. Então, isso é uma relação desigual de forças aqui. E no caso específico, que está sendo analisado agora pela diretoria, a gente está tratando de uma empresa que está bem classificada nos três tipos de benchmark que são feitos nas metodologias de revisão tarifária. Então, por exemplo, no caso do curso operacional, a Eletropolo foi classificada aqui como a oitava melhor empresa, mais eficiente, e ela tem uma eficiência aqui de 93% pela avaliação da metodologia contra um requisito regulatório de 76%. Ainda que pese que vão demorar oito anos para que se chegue no fator X, até esse ponto aqui da revisão do quarto ciclo, mas é uma empresa que tem uma eficiência de custo operacional. A questão de perdas, ela é benchmark hoje de outras empresas. Então, nos modelos de benchmark, ela é uma delas. E a inadimplência, também a Eletropolo tem um desempenho acima da média. Quer dizer, se você for olhar os níveis de inadimplência da Eletropolo contra a mediana daquelas empresas comparáveis pela metodologia, ela está geralmente abaixo aqui do valor da mediana, que é o requisito regulatório. Então, assim, trata-se de uma empresa bem classificada, ou seja, uma empresa considerada eficiente pelas metodologias da Anel. Agora, ainda assim, esse ano aqui de 2016, ele apresenta um desafio do equilíbrio financeiro dessa empresa. Isso por quê? No ano de 2016, a Eletropolo, mas isso também acontece com outras empresas, ela vem pressionada por uma queda de mercado. Ou seja, a gente teve uma retração de 6% de um ano para o outro, acho que, tirando o apagão, foi a primeira vez que isso daí acontece. E só essa queda de mercado, ela já pressiona o equilíbrio financeiro da empresa. E, assim, nesse contexto, somou-se a essa queda de mercado o descasamento tarifário. Então, enfim, que é o que a gente está tratando agora. E o grande ponto que a gente está colocando, que foi o objeto do recurso administrativo, é que existem anos em que você não tem esse elemento da queda de mercado, onde o descasamento tarifário não é tão prejudicial. Existem anos, não, que as distribuidoras estão já pressionadas aqui só com a queda de mercado. E aí, sim, o descasamento tarifário é crucial para a distribuidora. E, enfim, esses dois elementos acabam prejudicando o equilíbrio financeiro. Bom, a consequência do descasamento tarifário acaba se dando em duas frentes para o equilíbrio financeiro. A primeira frente seria do endividamento total da empresa. Ou seja, já, enfim, as empresas, elas acabam contraindo dívidas para fazer o próprio investimento em rede. Quer dizer, a própria metodologia da NEL, de WOC, reconhece que uma parte do investimento é feito com custo de capital de terceiro, e a outra parte é feito com custo de capital próprio. E, até por isso, o custo de capital de terceiro tem um custo um pouco menor. Então, o WOC sai um pouco mais baixo também, com esse investimento com uma base de endividamento. Fora essa base aqui, o que se verifica nos anos de descasamento tarifário é a necessidade de capital de giro. Então, esse capital de giro também acaba aumentando o endividamento total. E esse é um dos fatores, por si, de pressão do equilíbrio financeiro. Com relação ao custo, o capital de giro contraído, ele acaba sendo contraído ao custo do CDI, mais um spread bancário, que é o normal em prática de mercado. E a remuneração desse custo aqui na CVA é feita pela SELIC. Então, aqui a gente já vê no próprio resultado financeiro uma diferença entre a receita financeira da empresa, que é a SELIC, e a despesa financeira da empresa, que é a CDI mais o spread. Ainda que a análise da nota técnica acabou citando que talvez a portaria da CVA poderia ser melhorada para resolver essa diferença aqui entre custo e receita, nós acreditamos que há espaço para, na metodologia de revisão tarifária, se corrigir um pouco dessa perda financeira, que é uma perda de resultado, da empresa. Ou seja, que se capture a diferença entre a SELIC e esse custo aqui. Bom, isso dito, nós reconhecemos que houve um avanço, sim, pela parte da ANEL, ou seja, só a criação da bandeira tarifária já foi um elemento que estabilizou bastante o descasamento financeiro, acho que sem o qual o ano de 2015 seria muito difícil de ser atravessado. Mas ainda há outras oportunidades de evolução. Então, por exemplo, agora para um pouco no ar, para essa questão da CDE, porque nós temos a MP706 sendo tramitada ali no Senado, enfim, na Câmara, pode trazer novos custos, nós temos todas as liminares de consumidores contra o pagamento de CDE, que ainda não foram, enfim, julgadas, quer dizer, desculpa, que ainda não foram executadas pela ANEL. Temos também a questão das obrigações pendentes da CCC, que ainda carecem de análise. Então, existem ameaças que podem fazer com que o custo da CDE, enfim, aumente muito no ano de 2017. E nós acreditamos que há espaço para que o fluxo de caixa da CDE seja concatenado com o fluxo de caixa dos reajustes tarifários, ou seja, que a CDE aumente os dispêndios dela conforme os reajustes tarifários vão ocorrendo, e aí isso ocorre de forma equilibrada, entre as receitas e despesas da própria distribuidora. E no caso de Itaipu, nós temos a questão da variação cambial, que na Lei 12.783 há uma previsão de se excluir o feito da variação cambial, e até, enfim, o que nós verificamos é que há, por exemplo, reservas internacionais da União de 375 bilhões de dólares, que são geralmente aplicadas a uma remuneração de título público, e elas poderiam talvez ter um uso, um pedaço dela, podia ter um uso um pouco melhor para excluir esse efeito da variação cambial do setor elétrico. Quer dizer, em Itaipu a gente está falando de uma base de 3 bilhões de dólares por ano, e pegando um ano que tem um estresse muito grande na taxa de câmbio, a gente estaria falando de uns 20% disso, então meio bilhão de dólares no máximo. Então, assim, pode ter até, inclusive, uma taxa de remuneração melhor do que aquela das reservas internacionais. Então, são ideias que podem ser estudadas. Nós vemos aqui também que tem espaço para discussão de metodologias, quer dizer, essa de sustentabilidade econômica e financeira, que vai ser aberta no primeiro semestre. Eu acho que traz uma aproximação da visão que o mercado financeiro tem, das análises que são feitas tanto por acionistas quanto por credores setoriais, com a visão que a própria ANEL tem do equilíbrio financeiro das empresas. Então, eu acho que é importante que se tenha esse diagnóstico, tal como credores e investidores têm hoje, com descasamento tarifário, que é o caso atual. E vai ter, em seguida, a questão da metodologia da RTE. Então, o que a gente verifica é que há espaço para que se considere também a queda de mercado como um dos fatores que pressionam a empresa e que daí justificariam a RTE. Quer dizer, no caso atual, que agrava a questão do descasamento tarifário. Então, para resumir, existem avanços que podem ser feitos. Acho que a metodologia pode analisar outros aspectos, que não só o valor total do descasamento tarifário, por exemplo, a queda de mercado. E existem outros que podem ser feitos para concatenar mais a despesa e a receita das distribuidoras. Então, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Procuradoria? Bom, a Procuradoria não emitiu um parecer nesse caso, mas, pelo que a gente ouviu aqui da tribuna, me parece que a gente tem que levar em consideração que o mecanismo da revisão tarifária extraordinária, como o próprio nome está a dizer, é algo extraordinário. E quando a gente está tratando especialmente itens da parcela A, essa hipótese de descasamento tarifário é o normal. Não é algo que seria extraordinário, excepcional. Tanto se pode errar para mais, quanto para menos. A hipótese de você acertar que seria, na mosca, que seria exatamente o anormal nesse processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a possível banalização desse instrumento, especialmente quando se trata de interparcela A, porque a cada ano você tem um processo de reajuste ou revisão que essas variações são capturadas pela CVA. Então, apenas quando tem uma variação que poderia ser considerada totalmente imprevisível para um homem médico, a gente poderia tratar de uma revisão tarifária extraordinária para a itens da parcela A. Pela exposição que foi feita aqui, não me parece que tenha havido essa hipótese. Uma variação ali de 5%, que aparentemente está dentro da normalidade. E a questão da queda de mercado, a gente tem uma consciência que isso está ocorrendo realmente, mas até hoje isso vem sendo tratado como risco ordinário das concessionárias. Então, até no estado da arte da nossa regulação, eu acredito que isso não constitui um motivo para uma revisão tarifária extraordinária. Por essa razão, eu opino pelo indeferimento do pedido. Trata-se de um pedido de recorderação, onde, no voto anterior do mérito, elaborado pelo diretor André, essas questões já foram exativamente discutidas. E naquele voto, nós tivemos a oportunidade de verificar quando se caracteriza ou não a revisão extraordinária. Então, isso ficou muito claro que, à luz do regulamento atual, evidentemente que não caberia um reajuste extraordinário, isso ficou provado no mérito. Essas duas questões que estão sendo levantadas como fundamentais na sustentação oral com relação ao descasamento tarifário e à queda de mercado, evidentemente que isso é uma coisa circunstancial, faz parte do negócio, mas, como o ambiente regulatório é um ambiente dinâmico, evidentemente que, se por acaso, porventura, nós identificarmos que existe espaço para melhoria, evidentemente que isso será posto na nossa agenda regulatória para melhorar. Mas, à luz do regulamento atual, da forma como foi encaminhado no voto inicial do diretor André, eu também estou levando nessa mesma linha de não considerar a solicitação do Eletropaulo no seu pedido de reconsideração. Portanto, a Eletropaulo reitera os argumentos já apresentados em seu pedido original, acrescentando que o descasamento excessivo entre a cobertura tarifária para cobrir os custos da parcela A e as despesas incorridas pela concessionária para pagar tais custos gera um desequilíbrio financeiro que pode agravar de forma irreversível a situação econômica financeira da concessionária em detrimento de seus consumidores, da qualidade de serviço e da sociedade em geral. Segundo a empresa, ela precisa atender a cada trimestre determinados cobertos financeiros indicadores de dívidas que, se não cumpridos, provocam antecipação de vencimentos do contrato da dívida, trazendo efeitos adversos para a empresa. E, diante desse contexto, a Eletropaulo solicita a antecipação do ativo regulatório e no que diz respeito a visite financeiro, via repasse imediato às tarifas, de forma a estabelecer o seu equilíbrio econômico-financeiro. Conforme o detalhado análise do pedido desenvolvido na Nota Tec 143 da SGT, ao longo dos anos tarifários de 2014 e 2015, a empresa ficou exposta a um volume crescente de despesas que não foram reconhecidas imediatamente nas tarifas, e tampouco totalmente neutralizadas mediante o repasse da conta CR ou da conta Bandeiras. A magnitude desses casamentos pode ter se comprometido o fluxo de caixa da concessionária, levando a um maior endividamento para fazer frente a um descasamento temporário da receita, até que o financeiro correspondente, incluído na tarifa, seja totalmente amortizado. Esse cenário, conforme já demonstrado, decorreu principalmente por razões conjunturais, que, no caso da Eletropaulo, foi particularmente impactado pela piora das condições hidrológicas da geração, que culminaram em um aumento do PLB não observado na cobertura dos custos de energia no reajuste de 2014, também pelo reajuste da tarifa em dólar de Itaipu e da cotação do dólar que pressionaram os custos de Itaipu, e, finalmente, o aumento do encargo da CDEU, cujos custos não puderam ser totalmente concatenados com as tarifas. Contudo, a SGT ponderou que, por se tratar de um ativo regulatório que será reconhecido nas tarifas, o principal dano financeiro suportado pela empresa é o descasamento entre a taxa de captação dos bancos, no caso, a CDI mais spread, e a taxa Selic, que remunera os financeiros, mesmo que o saldo médio dos financeiros tenham atingido patamares elevados, ou seja, da ordem de 80% do EBITO regulatório. Esse parece ser exatamente o caso da Eletropaulo, que não alega em seu pedido da RTE qualquer dificuldade de captação de recursos, o que poderia levá-lo em situação de insolvência. tendo destacado em seu pleito não apenas o dano financeiro decorrente de despesas elevadas entre os processos tarifários que culminariam em um nível de endividamento elevado. Nota-se ainda que o atual mecanismo de repasse tarifário possibilita, numa situação de normalidade e variações comportadas da parcelar, que a concessionária possa formar um caixa positivo na situação de repasse tarifário superior às despesas incorridas. E, neste caso, ainda que a concessionária não possa emprestar esse recurso adicional a um valor próximo à taxa Selic, os valores assim obtidos podem ser utilizados para fins diversos a um custo de capital inferior ao que é captado nos bancos, ou seja, ICDI mais spread. Essa situação de formação de caixa positiva foi exatamente o que ocorreu com a Antropaulo nos anos de 2010 e 2011, quando o repasse tarifário se situou, em média, em um patamar acima das despesas. No seu pedido de reconciliação, a distribuidora argumenta que a não antecipação do ativo regulatório poderia agravar de forma irreversível a situação econômico-financeira. Ocorre que essa situação seria, de fato, crítica se houvesse algum indicativo de que a situação observada desde o ano tarifário de 2014 persistisse na mesma magnitude para os próximos anos, bem como se houvesse a sinalização de que não haveria mais recurso disponível junto aos bancos para que a Antropaulo continuasse a financiar um fluxo de caixa ainda que negativo. No entanto, isso não se confirma ao verificar a situação atual da distribuidora e a perspectiva para o próximo reajuste tarifário de redução do valor dos financeiros considerado na tarifa, levando à redução das tarifas. Os principais aspectos conjurais que pressionaram a parcela A não mais persiste, haja vista a melhoria das condições hidrológicas de geração e recente redução do CMO, redução da tarifa em dólar de Taipu e a redução dos encargos da CDE para o 2016. Assim, o principal dano à concessão corresponde à diferença que existe de taxas entre a captação de recursos do mercado e a que é remunerada nas tarifas, que, segundo a concessionária, o spread médio das dívidas emitido em 2015 já estaria em patamar acima de 3% da taxa selic. E, nesse contexto, quando considerados os custos que são passivos de repasse tarifário não associados à gestão da concessão ou aos riscos do negócio, verifica-se uma perspectiva de redução do endividamento eletropal para fazer frente ao descasamento temporário da receita, o que permitirá capturar recursos a taxas menores. Ainda que se verifique com a redução de mercado da concessão em decorrência da crise econômica ao longo do ano tarifário de 2016, o que tem rebatimento direto no financeiro de neutralidades em cargos setoriais e, nesse caso, estimado em 200 milhões pela eletropaulo, os cálculos realizados pela própria concessionária indicam uma menor vulnerabilidade de descompasso de financeiro quando comparado com o ano de 2015. Portanto, mesmo na hipótese de realização do RTE mediante a concessão de componentes financeiros para compensar os custos já incorridos, esses não poderiam ser recompostos imediatamente, dada a natureza da cobrança das tarifas, que é mensal, de modo que os custos adicionais reconhecidos nas tarifas seriam necessariamente diluídos em 12 meses e, portanto, não resultariam em recuperação imediata do fluxo de caixa da empresa. Entenda-se que uma simples antecipação de financeiros até o reajuste tarifário de julho de 2016, sem que a antecipação se aplicasse também sobre o próprio financeiro a ser homologado no reajuste de 2016, não resolveria o problema de fluxo de caixa, uma vez que a avaliação de caixa tenderia a ser mais negativa no momento do reajuste em julho de 2016. Como a concessionária encontra-se há menos de dois meses do próximo reajuste tarifário, portanto, 4 de julho de 2016, portanto, é improvável que a empresa não tenha condições de suportar o descasamento tarifário até julho, a ponto de agravar de forma irreversível a situação econômico-financeira, ainda mais diante de uma perspectiva de efeito para o consumo do negativo para o reajuste. De todos os postos, reconhecemos que a avaliação da parcela A, de fato, impôs a eletropóloga um comprometimento de fluxo de caixa, levando ao maior indevidamento para fazer frente ao descasamento de cobertura dos últimos dois anos tarifários. No entanto, entendemos que a redução do financeiro acumulado no último período traz uma perspectiva de redução do devidamento do eletropólogo e, por essa razão, não se verifica um agravamento da situação financeira da concessão que pudesse justificar a realização da RTE. Reconhece ainda a necessidade da discussão junto ao poder concedente sobre a possibilidade de se alterar a forma de atualização do saldo CVA pela SELIC, tendo em vista que o crescimento da participação da parcela A diminui a capacidade da concessionária de suportar as variações de custos da parcela B e a diferença existente entre a SELIC e as taxas de captação de recursos. Ressalta-se ainda a perspectiva de redução do efeito para o consumidor no próximo reajuste e que a antecipação do ativo regulatório da antropóloga por meio de repasse tarifário poderia apenas atenuar a situação de curto prazo, uma vez que o reajuste tarifário seria, por outro lado, ainda menor em julho de 2016. E também não se verifica neste momento a necessidade de uma correção na cobertura da parcela A que tivesse por objetivo cessar o agravamento dos equilíbrios da concessão a partir do estabelecimento de novas tarifas. Por fim, a realização de um RTE para a eletropaula com o intuito de antecipar os financeiros não constituem uma única alternativa para sanar as variações bruscas da parcela A. diversos mecanismos regulatórios foram implementados para atenuar as tais variações com destaque para as bandeiras tarifárias, repasse de fundos setoriais e empréstimos e empréstimos e empréstimos vinculados a encargos setoriais. Diante dos postos que constam o processo 48.500.005410 barra 2015 dito 27 voto por conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela eletropolo em face do espaço 448 de 2016 que negou provimento ao pedido de rezão tarifária extraordinária apresentado pela concessionária é o voto. Em discussão. Bem, eu quero fazer alguns comentários. Primeiro, acho que o representante da eletropolo Bruno foi muito feliz na abordagem que fez e eu quero concordar sim que de fato pela proporção que assumiu a chamada parcela em relação à tarifa final agregando aí os tributos como ele demonstrou que parte deles não está dentro da tarifa mas o preço final pelos raciocinando com os dados que ele apresentou de esses itens fora a parcela B algo em torno de 87% restando 13 com relação à parcela B. é uma proporção que qualquer perturbação realmente nos itens da parcela A e mais tributos é difícil isso ser assimilado no que resta da parcela B. Então, conceitualmente, eu acho que ele está correto que isso é uma preocupação que se torna mais forte mais presente quando a parcela A e os tributos assumem essa proporção portanto, o esforço que deve ser feito de alcançar a neutralidade em primeiro lugar econômica que a CVA em alguma medida consegue tratar em alguma medida porque realmente hoje com a diferença entre o que é remunerado da CVA que é Selic e o custo de captação nem o econômico que ela consegue neutralizar plenamente mas ainda remanece a questão financeira que é uma situação que dado essa proporção pode ser grave em termos da capacidade da distribuidora gerir essa questão como ele mesmo mencionou e reconhece alguns movimentos já foram feitos nessa direção a bandeira é o exemplo mais importante e eu quero dizer também que nós temos consciência disso quer dizer nós a Nel está endereçando uma reflexão as áreas já estão discutindo proximamente será trazida a discussão com a diretoria os espaços para aperfeiçoamento do processo ordinário porque o que eu acho é que não é o remédio para essa situação a revisão extraordinária como disse o procurador o doutor Reif de fato não talvez não existe aqui uma situação extraordinária a justificar revisão extraordinária é claro que nós ainda não regulamentamos a figura da revisão extraordinária o que devemos fazer já também sendo trabalhado pelas áreas mas é preciso que o processo ordinário consiga aperfeiçoar ele citou corretamente o exemplo de Itaipu e a própria CDE eu diria que são os dois grandes itens da parcela A que o custo de energia com a bandeira em grande medida isso já foi mitigado mas a CDE e a energia de Itaipu pode perturbar muito esse equilíbrio então eu acho que aí está correto o raciocínio dele nós estamos trabalhando nesse sentido tem o espaço para aperfeiçoar o processo ordinário para aproximar o máximo porque essa figura da Sevela foi criada para administrar variações menos significativas do que tem acontecido essa variação no nível que aconteceu em 2015 em alguma medida no começo de 2016 ainda que seja percentualmente pequena mas dado de novo a proporção da parcela A ela perturba sem dúvida o equilíbrio então eu quero só registrar o meu ponto de vista de que o problema eu acho que está correto o diagnóstico ele precisa ser resolvido está sendo endereçado talvez o remédio é que não seja a revisão extraordinária isso a gente está trabalhando concordando com a preocupação que foi manifestada de alcançar o mais uma melhor precisão como disse o procurador acertar na mosca dificilmente porque é uma previsão mas ter mecanismo que consiga mitigar ao longo do processo dentro dos processos ordinários essa flutuação da parcela agora de fato aqui eu entendo que a situação não justifica uma revisão tarifária extraordinária e a solução do problema deve estar no aperfeiçoamento dos processos ordinários em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator voto também com o relator proclamo proclamo que a diretoria decidiu por conhecê-lo no mérito negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela eletropaulo metropolitana de São Paulo se há em face do despacho 448-2016 que negou o provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela concessionária próximo item de revisão de revisão de revisão de revisão